Bom, eu vou começar resolvendo o exemplo 2.4 apresentando o gráfico encontrado no SILAB pela equação do exemplo 2.4. Aqui a gente tem o enunciado do exercício e a solução encontrada no livro mesmo. A nossa equação aqui, a derivada é de segunda ordem, então a gente vai apresentar duas integrais. Coloquei no programa para rodar e apresentou o gráfico desta forma. O exemplo 3.1, a gente tem aqui a solução dele e a equação utilizada aqui no comecinho. Aqui a equação, a derivada é de primeira ordem, então a gente vai apresentar somente uma integral no programa, na montagem do programa. E o resultado do gráfico foi esse daqui. E o exemplo 3.2, a gente tem a equação, aqui no qual apresenta a derivada de terceira ordem. Aqui a resolução dele. E o nosso programa, então, vai apresentar três integrais, né, para resolver. E o resultado do gráfico encontrado foi esse aqui na direita.